Oi pessoal, tudo bom? O vídeo de hoje é do meu material escolar de 2014. Eu não ia gravar esse vídeo, mas algumas meninas me pediram, então cá estou eu. Eu comprei tudo hoje, então tem coisa que tá embaladinho. Então, eu vou pro primeiro ano agora e eu vou começar mostrando os cadernos. Eu comprei três. O primeiro que eu comprei é de 10 matérias, que é esse aqui, que é dessa marca Pink Cookie, eu não conhecia ainda. E quando eu vi, fiquei apaixonada. A capa é muito bonita, é um degradê e é escrito Cool, Pink, Fashion, Brands. Eu achei bem bonito e é um caderno muito caprichado. Quando eu olhei assim por dentro, eu fiquei, nossa. Aí eu acabei trocando pelo Da Capricho, já pegado o Da Capricho e eu troquei por esse. E também tem umas caveiras na capa. E aí, ó, ele é assim. Aqui tem aquele negócio de pôr folha, trabalho. Atrás tem outro. Aí aqui tem os adesivos, que são lindos. Aqui tem por endereço, a matéria, horário. E a folha é essa aqui, ó. Ela é bem simples, só tem uns detalhes embaixo e na data. E atrás ele é assim, ó. Então eu achei ele muito bonito. É uma marca que eu não conheci. Tem uns cadernos lindos. Tinha outros modelos também, mas eu gostei muito desse. E o preço foi ótimo, gente. Foi R$17. E o Da Capricho tava, acho que por R$25. E aí, os outros dois cadernos que eu comprei é de uma matéria. Um, por exemplo, em português, outro em matemática. Então eu estou apaixonada por esse caderno aqui. Que é da Playboy. Tem essa estampa de oncinha, que é perfeita. E por dentro ele também é bem caprichado. E o Playboy é assim, esses detalhezinhos aqui, é com glitter. Não sei se dá pra ver. Então, ó. Ele é aqui assim por dentro. É um esponho de folhas, igual o outro. Aqui tem mais um. Aqui é pra pôr o nome, horário. Só que ele não tem desíduo. E a folha é rosinha e só tem uns detalhezinhos. A folha é bem simples. Mas a capa é perfeita. Então só pela capa vale. E o preço, gente, foi R$9,90. Foi muito em conta. E o outro caderno é esse daqui da Forone. Que é o Kimidol. Eu não sei se assim se fala. Ele é assim. Eu ia comprar o Da Capricho de uma matéria. Da estampa que eu troquei por esse aqui. Mas aí sempre eu compro o Da Capricho. Desse modelo assim. Aí eu resolvi mudar. E comprei dessa japonesinha. Porque eu achei muito bonitinha. E por dentro ele é assim. Aqui tem pra colocar o nome. Aqui tem pra colocar folha. Folha. Aqui tem os adesivos. E a folha é assim, ó. Então ele é muito bonitinho. E atrás assim, ó. E ele também foi R$9,90. Aí o estojo eu comprei esse daqui. Esse rosinha aqui, ó. É bem simples. E eu paguei R$3,00. Então agora eu volto pras coisas do estojo. Eu comprei esses dois lápis aqui. Da Faber Castell. Acho que todo mundo conhece, né? Eu sempre compro os brilhantes. Mas aí acabei comprando esses dois aqui. De caneta eu comprei esses quatro aqui. Duas pretas, uma vermelha e uma azul. Que é dessa marca Compactor 07. Compactor 07. Não sei como que fala. Ó. E foi R$0,80 cada. E o lápis também. E aí eu queria um marcador de texto. E na loja não tinha. Aí minha mãe me deu essa caneta aqui que ela tinha. Que vem com um marcador de texto. Aí eu comprei um branquinho da Faber Castell. Eu gosto do branquinho da Bic. E eu gosto de corretivo líquido. Eu não gosto de caneta. Então eu comprei esse daqui. E eu não sei quanto que custou. O meu contador é o mesmo do ano passado. Eu queria ter achado ele esse ano de novo. E eu comprei na mesma loja do ano passado. Mas não tinha. Esse contador é muito bom. E ele é uma caixinha. E vem dois contadores assim. Aí eu comprei essa mini cola da Pritt. Pra deixar no meu estojo. Acho que foi em 50. Aí eu comprei esse kit de quatro canetas coloridas da Bic. Todo mundo conhece, né? Vem uma roxa, uma rosa, uma azul e uma verde. Eu não sei quanto que saiu também. Mas foi barato. A borracha eu peguei a que eu já tinha aqui em casa da minha mãe. Aí eu comprei essa tesoura da... Acho que é da Tilibra. É, da Tilibra. Rosinha. E foi 3,50 mais ou menos. Ela parece bonitinha. E as coisas estão fechadas porque eu comprei hoje. Então... Ó. Na sala parece ser boa. É bonitinha. E aí eu também comprei essa régua rosa aqui. De 30 centímetros. E a mochila que eu vou usar mesmo do ano passado. E do ano retrasado também. Que é essa daqui. Da Risca. Acho que todo mundo conhece essa marca. E é uma mochila muito boa. Muito espaçosa. E quando chove não molha o material. Então... Isso é ótimo. E caderno de... Artes. Lápis de cor. Eu vou usar o do governo mesmo. A única coisa que falta pra mim comprar. É um caderno com folha de almaz. Que eu uso bastante pra trabalho. Então eu quero um. Então pessoal. Esse é o meu material escolar de 2014. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem outro vídeo relacionado ao tema escola. Deixa aqui nos comentários que eu vou gravar. Então é isso. Se você gostou. Dá um joinha. Comente aqui. Inscreva no meu canal. E tá rolando um sorteio. Vou deixar o link aqui. Então é isso. Beijo. E até o próximo vídeo.